Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao episódio 9 do Aligner Coaching. Bem, hoje escolhemos um tema um pouco mais técnico. Vou-vos dar 5 truques para conseguirmos reduzir o número de Additional Aligners. Eu acho que este tema faz todo o sentido neste momento, tendo em conta o volume de Additional Aligners que eu vejo que a maioria dos colegas ainda precisa para terminar um caso com alinhadores dentários. Então durante este podcast vou-vos dar estes 5 truques e como sempre, para quem ficar até ao fim, vamos ter um bónus final. Vou também responder às perguntas que me deixaram e portanto vocês vão adorar de certeza esta oportunidade de aprender 5 truques para melhorarem e terem mais eficiência nos vossos tratamentos. Bem, como sempre, quando falamos em eficiência, temos que pensar que o primeiro truque é para todos os tratamentos, diagnóstico. Então é impossível falar de 5 truques para reduzir o Additional Aligners sem abordar o diagnóstico. Atualmente, queria focar muito a atenção na possibilidade que temos de usar a inteligência artificial para nos ajudar no diagnóstico. Então, por favor, não descurem o uso da análise cefalométrica, o CBCT, os fecheiros STL e a possibilidade de combinarmos tudo isto e termos a inteligência artificial a trabalhar para nós e em poucos minutos conseguirmos ter um plano de tratamento ou pelo menos um diagnóstico muito cuidado e com garantia de qualidade. O segundo tópico que eu vos quero deixar, ou truque que eu vos quero deixar, é como é que vocês devem analisar o caso quando ele chega. E aqui estou a falar de qualquer marca de alinhadores. Quando vocês recebem um planeamento feito por essa marca, obviamente baseada nas vossas indicações como ortodontistas, têm que saber como é que vão analisar cada um dos passos. E o primeiro passo que não pode falhar é verem se os modelos estão bem montados. Eu continuo a assistir a erros de montagem por parte das companhias dos alinhadores e nós, muitas vezes, por falta de cuidado, não verificamos a posição inicial e estamos a trabalhar num caso que não corresponde à realidade. Terceiro truque que eu uso muito e talvez seja o mais importante dos cinco. Chama-se STAGING. É preciso perceber que trabalhar com alinhadores não é igual a trabalhar com brackets e com arames. E, portanto, nós temos a possibilidade aqui de definir como queremos o movimento. Nós sabemos os movimentos que queremos, mas temos que entender a cadência com que vamos realizar esses movimentos. E, portanto, vocês dominarem o STAGING do caso, vai-vos dar a possibilidade de reduzir o número de ADDITIONAL ALINERS. Vou-vos dar um exemplo. As digitalizações. As digitalizações são, atualmente, se calhar, a maior bandeira dos tratamentos com alinhadores. Passamos a fazer muito mais digitalização do que o que fazíamos com brackets e alguns de nós, nos quais eu me incluo, nem sequer fazíamos digitalização com brackets e, portanto, isto abriu-nos aqui a possibilidade de tratar alguns casos, se calhar, com um bocadinho de menos extrações. No entanto, há limites e há formas de fazer esta digitalização. E é aqui que eu vos quero dar um exemplo concreto de STAGING. Então, vejo muitas vezes utilizarmos um protocolo de digitalização a 50%. E as coisas correm muito bem, nós digitalizamos o sétimo, começamos a digitalizar o sexto e, quando chegamos ali por volta da digitalização do quinto ou do quarto, começamos a perder ancoragem. O que é que isto quer dizer? Que o sexto e o sétimo, que até tinham digitalizado como programado, começam a retroceder. E os alinhadores a perder FITING. Porquê que isto acontece? Porque houve aqui um erro de STAGING. Então, como é que eu vos posso ajudar a corrigir este erro? Vocês definam o protocolo que querem, mas definam também os bloqueios que querem fazer. Então, depois temos aqui duas hipóteses. Se nós vamos num protocolo de 50% em que vamos digitalizar de forma sequenciada de sétimo a três, nós vamos pensar que precisar de ancoragem. Temos duas hipóteses. Ou nós dizemos ao sistema, quando terminar a digitalização do sétimo e sexto, vamos bloqueá-los e bloqueá-los, se queremos bloqueá-los na totalidade, precisamos de um microimplante e ter aqui uma ancoragem indireta. Portanto, esta é uma das opções de STAGING, que é digitalizar sexto e sétimo e bloquear o movimento. E colocar uma técnica acessória que torne este bloqueio efetivo. Porque um bloqueio no computador não significa que seja um bloqueio na boca do paciente. Outra opção, não queremos usar microimplante e queremos fazer esta digitalização de forma sequenciada de sete a três, vamos usar elásticos intermaxilares, por exemplo, de canino a molar inferior, para nos permitir aqui controlar o movimento destes molares e não termos uma recidiva na digitalização que fizemos. Portanto, se vocês dominarem o STAGING, fizeram um bom diagnóstico e sabem qual é a posição final que querem, passamos para a fase da biomecânica. Então vamos para o truque 4. Há marcas, como vocês sabem, que só utilizam attachments otimizados, há marcas que utilizam attachments otimizados e attachments convencionais, e há as que só utilizam convencionais. Atualmente eu uso apenas attachments convencionais e queria vos deixar aqui uma dica. No caso, por exemplo, de digitalizações ou mesializações, eu uso sempre attachments verticais. E utilizo um bisel para o lado contrário ao movimento. No entanto, esta forma, esta biomecânica, não é igual em todas as marcas. Mas como eu vos prometi que havia um bônus, vou deixar isso mais para o fim. Então vamos ao truque número 5. Só recapitulando, nós tivemos determinação da posição inicial, determinação da posição final, STAGING e biomecânica. O que é que nos falta para garantir que não vamos precisar de additional aligners? E aqui não nos falta só a nós, falta-nos a nós e ao paciente. Nós precisamos de ter alguma forma de controlar que o paciente está a usar corretamente os alinhadores. Porque vocês podem planear tudo. E isto acontece com alguma frequência, que é o paciente chegar com desajuste. E vocês cumpriram todos estes passos e quando o paciente chega não entendem porque é que há um desajuste. E muitas vezes a culpa não é nossa, é do paciente que não está a utilizar os alinhadores o tempo correto, as 22 horas por dia. E portanto, o quinto truco, a quinta noção que eu queria aqui deixar é como é que nós podemos controlar se o paciente está ou não a utilizar os alinhadores. E aqui temos duas hipóteses. Ou nós marcamos consultas presenciais mais próximas e vamos controlando se há ajuste ou desajuste do alinhador. Ou podemos hoje em dia utilizar técnicas de monitorização à distância. Eu já vos falei num podcast passado e se vocês quiserem podem procurá-lo que vão encontrar. Por exemplo, a situação da Dental Monitoring ou da Virtual Care na Invisalign ou de outros sistemas de monitorização que já existem que nos permitem, através, por exemplo, de aplicações de telemóvel, confirmar se o paciente está a ter uma utilização correta. Por exemplo, dos elásticos. Não quer dizer que ele não utilize os alinhadores. Ele pode utilizar os alinhadores, mas não está a colocar os elásticos como nós tínhamos planeado. E, portanto, as coisas vão falhar. Se vocês conseguirem cumprir estes 5 passos, eu tenho a certeza que vão ter menos additional aligners. Bem, bónus. O que é que eu vos queria falar no bónus de hoje? Eu gostava que vocês pensassem um bocadinho em relação ao tamanho dos alinhadores. Desculpem, ao tamanho dos attachments e à biomecânica dos attachments. E aqui vamos variar consoante a marca. Atualmente, há marcas que colocam o bisel para o lado do movimento. E marcas que colocam o bisel contrário ao movimento. E, portanto, eu chamo-vos a atenção para não usarem a mesma biomecânica para todas as marcas, porque pode-vos correr menos bem. Portanto, é importante ter a informação dentro da marca que estão a utilizar, perceberem qual é a biomecânica que está mais indicada para aquele tipo de alinhador, e também o tipo de plástico que está a ser utilizado. Alerte-vos para isto, para que possam conseguir eficácia nos vossos tratamentos. Por fim, responder às duas perguntas que sempre procuro responder sobre este tema. E, portanto, em relação à redução do número de additional liners, a pergunta prendia-se aqui com a parte financeira, porque eu já tinha falado sobre isso, e se vocês fizerem contas e virem que têm mais do que dois additional liners por caso, vocês acabam por ter um tratamento que economicamente não é rentável. Portanto, um dos conselhos que eu vos dou é fazerem estatística do número de additional liners que têm por caso, e perceberem que acima de dois, provavelmente estão a ter prejuízo. Só a título de exemplo, a minha média de 2023 passou para 1.3, o que significa que, neste momento, poucos casos precisam de mais do que um additional liners. O objetivo para 2024 é conseguir apenas uma série de alinhadores por caso. Segunda pergunta, e aqui entramos outra vez no âmbito das marcas, tem a ver com se marcas diferentes têm tempos diferentes de utilização de alinhadores, e até de que modo é que isso pode impactar em termos de precisarmos de mais additional liners ou menos additional liners. Também, mais uma vez, alertar-vos, aqui vocês têm que conhecer as diferentes marcas e seguir um bocadinho os protocolos que vos são explicados. Atualmente há marcas com dois tipos de plástico, com espessuras diferentes, com utilizações diferentes ao longo do período de tratamento. E, portanto, não dá para misturar isto, é preciso cumprir esses períodos, e aqui o meu alerta é, obviamente, vocês procurem informar-se dentro de cada marca qual é o protocolo que está estudado e que tem ciência por trás, e não vale a pena tentar inventarmos nós. Por fim, agradecer-vos mais uma vez pela vossa presença aqui, e dizer-vos que daqui a 15 dias, como sempre, temos um novo podcast.